Uma história marcada pelo sucesso, pernambucano que ganhou fama internacional e que mantém a vontade de um iniciante. Assim é Ricardo Coimbra de Almeida Brenan. Ele nasceu na usina Santo Inácio, no Cabo de Santo Agostinho, em 1927. Único filho homem de Antônio Luiz de Almeida Brenan e Dulce Padilha Coimbra. Teve três irmãs, Maria Dulce, Maria Tereza e Maria Evangelina. Em 1949, se casou com Graça Maria Dourado Monteiro, com quem formou uma família de oito filhos. Ricardo, Antônio Luiz, Catarina, Maria de Lourdes, Jaime, Renata, Patrícia e Paula. Ao longo dos anos, a árvore genealógica só fez crescer. Floresceu tanto que gerou dezenas de frutos. São 19 netos e 34 bisnetos. A história de Ricardo Brenan com o Recife começou cedo. Aos quatro anos, veio morar com a família na usina São João Navázia. Na cidade, cresceu, estudou engenharia na UFPE e passou a se dedicar aos negócios da família. Foram décadas de trabalho e de sucesso empresarial. Com o olhar sempre voltado para a inovação e a excelência dos produtos, as indústrias se expandiram. Cerâmica, azulejo, aço, vidro, cimento, açúcar, energia eólica e hidrelétricas. Atualmente, possui 17 empresas. Marcas fortes que ganharam notoriedade e respeito no Brasil e no exterior. O senhor estabelece, começa a expandir os negócios. Mas o senhor teve a oportunidade de ir para outros lugares. O senhor pensou em morar em alguma outra cidade na sua vida? Eu acho que o homem de Pernambuco é arraigado à terra. Por mais dificuldades que o Estado ofereça, mas você dificilmente deixa isso aqui para ir lá para fora. Lá para o exterior nem se fala. E para outro estado... Então o senhor sempre se viu morando no Recife? Sempre. Nunca? Nunca. E também sua família, não é o senhor? Eu e minha família toda. Aos 92 anos de vida, tem tudo sobre o Recife devidamente registrado na memória afetiva. Recorda o saudoso tempo em que frequentava o centro da cidade. Almoçava todo dia no Cacimiro, na época, depois no Leite, que vocês conheceram. O tempo passa, mas a demora e a volta. Além do Ricardo Brenan industrial e empresário, é impossível não associá-lo à cultura e ao amor pelas artes. Na entrevista ao vereador André Regis, é claro que o Instituto Ricardo Brenan não poderia ficar de fora. Um legado cultural para o povo do Recife, de Pernambuco e do Brasil. O senhor tem o maior presente, veja. Nenhum indivíduo, nem toda a história do Recife, foi capaz de um gesto. Homem encabulado da minha. Por mais tarde, olha o doutor Ricardo. Não conheço ninguém e todos me conhecem. Graçado. É, talvez isso que você diz. Porque hoje é ponto de encontro, de vinda, de visitantes, de criancinhas. Não se fala. Você conhece o Instituto? O Instituto Ricardo Brenan foi inaugurado no dia 12 de setembro de 2002. O nome foi em homenagem ao querido tio Ricardo, de quem herdou o gosto pelas artes e pelas peças antigas. Ocupa uma área de mais de 77 mil metros quadrados, nas terras do antigo engenho São João, na Vásia. Construções inspiradas em castelos do interior da França encantam o público. A galeria, a pinacoteca, o castelo das armas, a capela, reúne um histórico e valioso acervo, composto por milhares de peças, que foram e continuam sendo adquiridas pelo próprio Ricardo, durante viagens pelos cinco continentes. Elas estão espalhadas por toda a parte, até nos jardins, como a réplica do David Michelangelo, uma das cinco cópias autorizadas do mundo, e a mulher no cavalo, do colombiano Fernando Botero. O hábito de colecionar começou ainda criança, quando ganhou este simples canivete do tio Ricardo. A paixão foi tão avassaladora, que hoje os canivetes se multiplicaram, e não só canivetes. Facas, lanças, armaduras, escudos, espadas. Estas, por exemplo, são folhadas a ouro e cravejadas com brilhantes. Pertenceram ao rei Faruque, um dos últimos reis do Egito. Ricardo Brenan está entre os cinco maiores colecionadores de armas brancas do planeta. São aproximadamente 4.500 peças. O Instituto também possui raridades, como este sarcófago do século II. Na Pinacoteca, tapeçarias, móveis, porcelanas e objetos do período holandês no Brasil, do século XVII. Este livro era uma espécie de diário de bordo de Maurício de Nassau. No setor de peças orientais, obras com detalhes minuciosos. O que dizer desses cavalos de mafim esculpidos numa presa de mamute? Aqui também fica o Museu de Cera, com bonecos que representam um julgamento da corte francesa, na época de Luís XIV, o famoso Rei Sol. Esta sala abriga a maior coleção particular de obras do pintor holandês Franz Post, o primeiro paisagista das Américas. São 20 telas e duas aquarelas. Destaque para o quadro Forte Frederic Hendrick, de 1640, que retrata o atual Forte das Cinco Pontas. Nos quase 17 anos de existência, o Instituto Ricardo Brenan virou fenômeno de popularidade. Já foi visitado por cerca de 3 milhões de pessoas. De acordo com o site de viagens TripAdvisor, é um dos museus mais frequentados do Brasil e da América do Sul, e um dos mais bem avaliados do mundo. De todas as atrações, nenhuma supera esta presença. É só ele chegar que todos cercam. Gente de várias idades, estudantes e turistas disputam o espaço para eternizar o momento, através de fotos, de um simples aceno ou, quem sabe, até de uma rápida conversa. É o meu prazer e o meu passatempo. É a meninada reunida em torno de mim. Numa singela homenagem da cidade, onde o doutor Ricardo construiu toda a trajetória de vida, o vereador André Regis propôs à Câmara Municipal a entrega do título de cidadão do Recife. A partir de hoje, ele passa a ser recifense não só de coração. Quando perguntamos sobre a emoção de receber o título... Isso é perguntável, ou é? Uma pergunta dessa, tão importante, que mexe tanto com a gente, nem pergunte. Não é? A cidade agradece todo esse seu amor por ela. E faz isso através do seu legítimo representante, que é esse. Poucos recebem isso. E ao receber, naqueles que recebem, estremecem. Eu estremeço. O Recife também estremece de alegria em tê-lo como filho da terra. Terminamos com o verso do poeta português Fernando Pessoa, que serve de lema para toda essa história contada até aqui, e que sempre inspirou o doutor Ricardo. E aos 92 anos de vida, nasce o novo cidadão do Recife, Ricardo Coimbra, de Almeida Brenan. Música 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 Obrigado.